A ICV, Rui Semedo, afirmou hoje que o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva deixou os cabo-verdianos à mercê da sua própria sorte durante todos estes anos de governação. Instado pela televisão de Cabo Verde, o presidente do PAICV posicionou-se esta quarta-feira sobre a habitual mensagem de Natal do primeiro-ministro proferida no passado dia 24. Rui Semedo afirma que o primeiro-ministro deixou os cabo-verdianos à sua própria sorte em momentos importantes. O que retive da mensagem do senhor primeiro-ministro é que ele disse que devemos remar juntos, mesmo nas tempestades. Entretanto, o senhor primeiro-ministro deixou as pessoas remarem sozinhas em momentos importantes. Deixou as pessoas remarem sozinhas no aumento do preço dos produtos. Deixou as pessoas remarem sozinhas no momento da degradação do poder de compra. Deixou as pessoas remarem sozinhas no aumento das dificuldades das famílias e das pessoas. Deixou as pessoas remarem sozinhas no aumento da pobreza, que é cada vez mais expressiva. Deixou as pessoas remarem sozinhas com salários baixos, que não dá para satisfazer as suas necessidades fundamentais. Deixou as pessoas na insegurança sozinhas e desamparadas. Rui Semedo destacou ainda outras situações em que os cabo-verdianos continuam sem o apoio do governo, nomeadamente a nível dos transportes aéreos e marítimos, da saúde e da educação, com os profissionais dos dois setores a debaterem com graves problemas. Deixou as pessoas sozinhas nas suas reivindicações, a remarem também com as suas energias sozinhas. O primeiro-ministro parece viver numa espécie de bolha, desconectado com a realidade da vida das pessoas. Nem se deu ao trabalho de pensar em quantas pessoas não puderam dar um presente para os seus filhos. Não pensou nas pessoas que não puderam ter uma festa digna para a sua família. E também não se deu ao trabalho de lembrar naquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de viver um verdadeiro Natal, na tranquilidade, na paz e com algo para satisfazer as suas necessidades nesta quadra festiva. Rui Semedo diz esperar que o primeiro-ministro coloque os pés na terra e comece a trabalhar e a resolver os problemas do país e as reais dificuldades da sociedade cabo-verdiana.